Estou a esperar Da minha estrela cadente Louca de brilhante Queima a minha espera De um desejo ardente No corpo delirante Encontro o tempo No cintilar dos teus olhos Da manhã de cada dia Invento amor Na escuridão azul profunda Da indizível alegria Vou semear Os teus raios de luz Nos campos Do meu corpo Vou colher As cores do teu dia No fundo dos teus olhos Onde os olhos mais Cantam a alegria Cantam a alegria Parto contigo Mero espaço sem fim Sem certo firmamento Desejosos de encontrar Uma galáxia de luz Que dê raiz A este frágil sentimento Vou semear Os teus raios de luz Os teus raios de luz Nos campos Do meu corpo Vou colher As cores do teu dia No fundo dos teus olhos No fundo dos teus olhos Onde os olhos mais Vou semear Os teus raios de luz Nos campos Do meu corpo Vou colher As cores do teu dia No fundo dos teus olhos Onde os olhos mais Cantam a alegria Cantam a alegria Mano 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 Obrigado.